E aí galera, mais um vídeo! Todo dia 11, 18, 23 horas, né? Rolê de Siena, sem o isso filme, ainda está bastante manchado Tá com a cola, né? Pega aí, tá grudento, polegares, manchas, né? Amanhã eu vou passar o solvente, massa, vou deixar tinindo Temos Biz Bros Renegade S10, eu filmo tudo Oficinas, passeio, viagem, carros novos, tudo, tudo, tudo É o chamado Deli Vlog, canal amador Com o intuito de a gente relembrar daqui a 10 anos Daqui a 7 anos, se eu não vou dizer, rapaz, a Geraracara é tão gente boa Estava aqui com a gente A bichinha era tão sorridente Mas ela vai estar com a gente aqui ainda, né cabrão? Vou não, ela não vai não E nós vamos comer um arrozinho de leite Cara, mudou de água para o vinho, viu? Não é não? E vai ficar mais ainda, vai ficar transparente Vai mandar para ela? A gente não andou nada ainda não, mas Mas o ponteiro não baixou ainda não É só eu falar que começa a baixar A gente trata um carro A gente não agradece É assim, né? Já disse mil vezes, né? A gente tem que ver outra pessoa assim no hospital Para a gente dizer Ajudar, para a gente agradecer, né? Esse carrinho aqui A gente usa, vai e volta Nossa, parece que não liga, né? E esse aqui, foi para Fortaleza Levou o pai dela para a consulta Voltou Está lá há muito tempo Serve de verdade É o carro mesmo de De servir O nosso a gente sobe e desce Funciona direito, né? Novo A gente fica sempre querendo mais, né? Mas é isso A gente tem um canal Tem que comentar tudo Aqui é o poçante da Cineide Outra coisa Amanhã vai estar o dobro disso aqui ainda Vai estar transparente de tudo Jurava que ia quebrar Eu até tirei ligeiro Eu não achei o canto Aí eu enfiei a chave aqui É, verdade, esqueci Fiz o buraquinho aqui com a chave Aí eu consegui puxar um pedacinho quebrou Aí eu puxei dois pedaços grandes Aí saiu inteiro Aí ficou um pedacinho pequeno aqui em cima Consegui tirar praticamente em quatro puxadas, né? Eu vou por lá logo Quatro puxadas eu consegui tirar todos Sem quebrar Dá pra ver o limpador É outra coisa, viu? Agora como o meu e seu filme não é ranhado, né? Eu tenho vontade de tirar Mas não é ranhado O sol é O sol é de lascar, né? Tu acha que eu tiro o meu? Não Não é ranhado, né? E o sol é de Não tem que aguentar o sol aqui Quarenta grau Quarenta e dois Quarenta e quatro Chegou quarenta e quatro Mas o nome é trinta e nove Quarenta e dois Trinta e nove quarenta Todo dia Quando tiver nos ruim mesmo Chega nos seus Quarenta e quatro Olha um flashback branco Olha o lugar com a nova placa, parece Olha o teu nome aí Ela tá chamando A última vez que andei com o pai Ele tava com a batedeira aqui embaixo Tá bem durinho, viu? Freio não apita nada Não arranha Retrovisãozinho Fiquei em ninho Eu gostei da Montana Claro que Poder ter Apoio e o braço atrás Saída de atrás O botãozinho aqui Nesse lado que eu disse, né? Aquele botão da Chevrolet Eu acho muito lindo Não é aquele botão de fogão da Volks, né? É aquele botãozinho cromado Tinha ficado bem legal, viu? Os quatro detalhezinhos Podia ter frenagem Ele liga no No celular ele liga Eu acho que no relógio também Só não tem na chave A partida remota Bom, galera Deixa eu ver o tempo Seis minutos Eu vou Chegar aqui Deixar uma encomenda Volto já O rolê continua Sem ar, né? A mulher é difícil Deixar uma cartinha aqui Porque não é fácil Sem ar-condicionado Comprar no melão Agora dá mais um rolêzinho Até o cedro Cedro Vai acabar as coisas No melão Bora lá no melão Será que ele se escapinou? Arrancadão Ó Se eu disser que eu fiz sem querer Eu falei Tudo estava acelerando Muito maneiro A embreagem O ponteiro aqui não mexeu nada não Eu peguei só assim no rolante Que nem que olhou aqui pro lado Esperou que eu ia fazer alguma coisa Aí começou a sorrir Estou aqui no poçante É, na pista não faz barulho não Agora aqui É mola e suspensão É o batuqueiro danado Show de bola É isso aí galera Vídeo todo de 11 horas 18 horas 23 horas Aqui é o melão Valeu Tchau, tchau Ó galera Fiquei perplexo Pisca sente Agora ele tem uma economia É junto Não é aquele pisca do lado de cá E do lado de lá Gostei do porta-objetos Gostei de tudo Mais um trechinho Que aqui no melão Não tinha arroz de leite Não tinha arroz de leite Aí eu vou lá pro outro lado agora Pés em fundo Segunda Fisei tudo Terceira Isso não é boa Viu Ronca bem Lembrei da Copa A gente não ganha tão cedo não Os tempos hoje de TikTok De fama Foi-se o tempo De Cafu, Romário Esse negócio aí de TikTok O cara dá um passe, um drible Vai olhar lá pro telão, se sabe bonito Acho que já ganhou A gente vai ganhar a Copa lá pra 2020 32, não sei quando é a outra Copa 32 ou 34 Se escoe de segunda, viu? Tchau! É alto, viu? Não bateu em nenhum canto Não encostou em nada ainda O para-choque Tchau! 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 Coi de pedra Coi de pedra Muito bom, viu? Muito bom, viu? Cambiar Quarto Ó, não bate em nada Ó, não bate em nada Quebra-mola alto Nem encostou O pessoal O pessoal aí no jogo Pessoal aí no jogo Parei Ah, nem sabe quem é Agora sim, galera Agora sim, galera Forte abraço Tchau, tchau Tchau! 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 Tchau, tchau! a outra vai para você, aí a nossa torre do problema, a caminhão é para realizar isso aí, viu?